Bem-vindos ao canal 60 Dicas da Vasti. Hoje eu vou trazer uma dica muito importante de um assunto muito sério. E para falar desse assunto, que eu já vou falar para você, Alexandre Caixeiro, que trabalha na Polícia Civil, ele é chefe do grupo de escoteiros aqui de Sorocaba e ele vai falar daquele assunto que às vezes temos dúvidas e ele vai esclarecer bastante coisa para nós. É drogas. Bora para o vídeo. Boa tarde. Este aqui é o Alexandre Caixeiro. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Os amigos internautas do canal. Um excelente dia e um assunto bem legal que nós vamos discutir hoje aqui. É legal. É drogas, né? Você que trabalha com crianças no grupo de escoteiro, você tem uma experiência que faz palestras. Então conta para nós alguma coisa para nos alertar, para nos ajudar a entender bem esse assunto. Então, meu nome é Alexandre Caixeiro, eu trabalho na Polícia Civil, hoje na Delegacia Geral, mas trabalhei certo tempo na Delegacia Antissequestro e passei muito tempo também pelo DENARC, que é o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil. E sou chefe do grupo de escoteiro Tobias de Aguiar, que recebe o número, né? 221 da cidade de Sorocaba. E nós temos um trabalho que é o combate do uso nocivo às drogas ilícitas e ilícitas. E eu convido, nesse bate-papo aqui, nesse canal, salientar o grande problema que é as drogas. Mas antes de entrar nas drogas, eu faço um convite para você aí do canal. Adote o seu filho e você vai ficar com essa interrogação. Adota. O meu filho é meu? Vou adotar? Sim. Adote ele. De 0 a 9 anos, você tem que ter a participação constante com o seu filho. Eu não tenho tempo. Tem que arrumar um tempo. Essencial na formação do caráter. E convido você, um dia, conhecer um grupo de escoteiro perto da sua casa, que isso ajuda muito na formação do caráter e lapidar o jovem. Por que que eu falo isso? Porque hoje nós não podemos subestimar o jovem. Que ele tem acesso à informação. Que nós podemos sintetizar a qualidade dessa informação que ele tem. Porque hoje ele entra no YouTube, ele entra no Google e ele tem acesso. Então, nós não podemos achar que ele não sabe ou aonde procurar o que é drogas. Então, nós temos que ter a vigilância constante sobre os nossos filhos. Aí você vai falar, mas eu não quero ser o pai enxerido e ficar o bisbilhotando. Eu rebato que quem mantém ele, quem põe a comida no prato dele são vocês. Então, eu acho que vocês têm que ter essa vigilância constante. Dois, dos 15 aos 16, que é uma faixa etária que na mulher muda muito, hormônio, seios, quadril, ela se destaca um menino de 15 anos. E que o homem que está ouvindo, o adulto, o jovem que está me ouvindo aí, sabe que nós de 15 anos é bobo perto de uma menina. Então, o perigo da menina é ela ser aliciada por um cara mais velho e levar ela para o mundo da droga. Então, pais, o que eu tenho para alertar? Antes de falar de qualquer coisa, até agora eu não falei de drogas, de portas de acesso à droga. E aí nós temos das drogas lícitas, o álcool e o tabaco, que são atrativos para as drogas ilícitas. Que aí nós vamos ter cocaína, maconha, crack, LSD, MDM4, cápsula do vento, pó de macaco. Então, tem drogas que vocês nem sabem o que eu falei aqui. E aí eu convido vocês a fazer essa vigilância com seus filhos e está aberto a sugestões. A gente tem no Facebook lá, combatendo as drogas, drogas ilícitas e ilícitas e listas do uso nocivo dessas drogas para tentar fazer uma alavanca. Porque como eu trabalhei no DENARC e eu tive a oportunidade de ficar oito meses dentro da Cracolândia e o usuário não é um problema de polícia, é de saúde pública. Eu quero que vocês entendam esse detalhe. O usuário é um problema de saúde pública, não de polícia. Acaba virando quando ele comete o delito, um furto da sua família para manter o vício. Ou vai na casa de um vizinho, ou acaba praticando um roubo e há resistência, e nesse roubo ele acaba matando alguém, mas para manter o vício. E a vítima que é do roubo, do furto ou do homicídio, não quer saber se é por vício ou não. Então nós temos que trabalhar muito nesse combate. E quero que vocês saibam o seguinte, nunca a droga vai vir da mão de um traficante, vai vir sempre de um amiguinho. Então quando eu faço para os lobinhos, ludicamente, o combate das drogas, eu faço uma analogia com a Bela Adormecida, que a roca é onde aquilo é a droga, a bruxa é o traficante, as fadas é o poder público, que não consegue arrumar o negócio, a Bela é a nossa filha, o nosso filho, que você blinda até os 15 anos, e quando você abre ele para o mundo, a menina de 15 anos sai da deputante, o que é? Abrir ela é para o mundo. Se ela não está preparada para o mundo das drogas e aprender a falar não à droga, ela pode, sem querer, ser induzida ao uso nocivo dessas drogas. Se ela tiver a qualidade boa da informação, ela vai conseguir, sem brigar com ninguém, falar que não quer a droga. Em outros países, a droga não pode ser usada a partir dos 21 anos. Então, que drogas seriam? Você vê num filme americano que ele está com a cerveja dentro de um saco que não aparece o rótulo. Ele não pode andar no comércio aparecendo a propaganda. Não pode vender. Aí você vai me perguntar, no Brasil pode? Não pode vender algo para o adolescente. Menor de 18 anos. Existe a lei. A gente tem que cumprir a lei. Mas é bem assim, né? A gente sabe que tem adultos que compram para dar na mão do menor. Fazer o que não pode ser feito. Pessoas irresponsáveis, né? Perfeitamente. Mas a lei existe no Brasil. Existe. E aí, o porquê que é 21? Aqui no Brasil não é 18? Não. É um estudo científico, não é eu. Eu estou replicando esse estudo. Que o cérebro nosso fecha aos 21 anos. E aí eu falo para vocês o que vocês vão lembrar da sua infância. Alguém aqui já foi em algum lugar e sentiu o cheiro e falou Nossa, parece o bolo da minha avó. É o perfume de uma ex-namorada, de um ex-namorado. Nossa, parece que eu comi esse prato. Olha esse cheiro do campo. Lembra a minha infância. Nós temos a memória fotográfica. Exatamente. E essa memória fotográfica também é para o lado da droga. Olha, se eu tive um consumo... Um contato, né? Se eu tive um consumo, um contato com a droga e o nosso corpo rejeita no começo, mas eu fico insistindo, já está marcado. Aí lá na frente eu tenho uma decepção amorosa, eu perdi o emprego, aconteceu alguma coisa que me deprimiu. Eu acabo indo na droga com uma amuleta e não saio mais. Só com uma mera curiosidade, quem fuma crack, ele não precisa fumar nove e nem sete. Fumou oito, é viciado. Eu pensei que era um. Tinha falado para mim que um só já deixava a pessoa. Mas o cara que é fortíssimo, né? É porque ele vai direto para o pulmão, os alvéolos já mandam para o cérebro e é uma descaída de energia muito forte no cérebro. E aí uma euforia alta e seguida de uma queda. Aí eu tenho que fumar de novo. Por isso que vocês veem o cara toda hora fumando e um isqueirinho na mão. Geralmente eles perdem a impressão digital de tanto desgaste... Que horror, não, gente? E é... Tudo de ação, né? E voltando naquilo que eu falei no começo que é um problema de saúde pública, nós pais temos que tentar saber lidar com isso. Na formação dos seus filhos, não pôr um tabu e fica ali. Se teve sorte, não aconteceu nada, um a zero. Mas se eu não quero para o meu filho, eu não quero para os seus e para os demais da sociedade. Exatamente. Então, eu dou um retorno ao movimento de escoteiro que colaborou muito para a formação, estava colaborando para a formação dos meus filhos. E eu dou um retorno para a sociedade fazendo essas palestras, vindo ao seu canal aqui, que tem um público grande, para divulgar que as drogas, elas estão aí antes de Cristo. Só para dados históricos. Se vocês olharem, no The History tem lá a história das drogas. Vem de antes de 5 mil antes de Cristo. E eles usavam como para... O chefe religioso de uma determinada religião usava para se aproximar do seu superior, do seu Deus. Do seu Deus. E num determinado momento isso foi banalizado. Exatamente. E aí nós sofremos essas evoluções décadas de 70, Capapola, Guerra do Vietnã, que teve acesso a outros tipos de drogas do Ocidente, do Oriente. Mas saiba o seguinte, por uma outra conversa, a gente pode falar sobre uma determinada droga, sobre o cigarro, sobre o álcool, mas o convite que eu vim trazer é o seguinte, adote o seu filho, seja a idade que for. ele não pode ter contato com drogas. Se ele tiver para ir e sair... Não, não é só adotar, é uma supervisão mais acirrada. Porque às vezes o pai participa, a mãe participa, mas confia em excesso, às vezes, até nas amizades e acaba dando uma certa liberdade para o filho e acaba acontecendo de ele experimentar. fundamental o que você falou. O que acontece? Fui numa festa de aniversário, nenhum pai sabia que eu era policial, me chamou e falou, meu, sumiu três, quatro meninos aqui, eu tenho uma parte superior, quando eu subi, achei lá, tinha um negócio lá, eu não sei o que é, mas eu desconfio. Você pode ver, eu fui ver, era droga. Entrou em pânico. Eu falei, não. Primeiro, você vai ter que ter uma conversa franca com seu filho, você usa. Ele falou, pai, não uso. Nem sabia que eles tinham subido. Então, a partir de hoje, eles não frequentam mais a casa. Segundo ato, você deve conversar com os pais desse menino que trouxe. Identificado, não vai brigar, não vai, não é isso. Porque ele também pode estar não orientado. É, não é a questão de, tem famílias que falam assim, ah, droga porque não olhou direito. Não é nada disso. É um negócio muito mais complexo. Hoje, com o surgimento da internet, com os avanços, o acesso é muito fácil. Como é vantajoso o seu canal ter uma acessibilidade grande, que vai levar para muitos jovens, para os pais desses jovens, nós temos também porcaria na internet. Nossa, diz que sim, 50% é porcaria e 50% tem assuntos relevantes. E eu fiquei lisonjeado quando você me convidou para vir, porque o assunto é de uma grande importância. Nossa. O Sorocaba hoje está crescendo e dentro desse crescimento vem um monte de coisa boa, mas também vem a coisa ruim. Exatamente. Então, nós temos que estar vigilante com nossos filhos. Se você vai numa festa, combina com outro pai, um leva, o outro traz. Essa vigilância de outra, o filho gosta das referências. Nós vemos no movimento de escoteiro que o menino fala, aquele é o meu pai, fala com orgulho. Exatamente. E nós temos que trazer valores, a pátria, a igreja, a religião, quer dizer, valores que estão sendo, ficaram para trás. quando você vê um jovem fazendo isso no movimento de escoteiro, tem uma simbologia. Deus, o próximo, a pátria e um toma, o maior toma conta do menor. São valores que nós temos que resgatar na nossa sociedade para que você, pai, desfrute a evolução do seu filho saudável. Exatamente. Eu, nesse primeiro momento, porque as drogas, se eu for falar sobre a cocaína e os aspectos, alucinógenos, ele vai... Nós vamos ficar mais longe. Mas sabe o que? Esse primeiro, nosso primeiro vídeo é até um convite, porque eu, nos comentários, quem está nos assistindo, ele poderá indicar como sugestão falar sobre esta ou aquela droga. Então, o pessoal que está assistindo, o Alexandre Caixeira aqui, tem dúvidas, quer saber mais, ficou qualquer coisa, qualquer dúvida dentro desse assunto, escreve nos comentários. Eu falo com o Alexandre Caixeira e ele tira as dúvidas para todos nós. Ou fazemos dentro da sugestão outros vídeos referentes alguma curiosidade que vocês desconheçam. Nós estamos à disposição e também, você fez o convite de falar também do movimento de escoteiro, que eu acho que é salutário para ajudar o pai nessa dura missão. Mas esse assunto, Alexandre, nós vamos fazer um segundo vídeo. Eu queria, eu acho que deu para dar uma noção boa, assim, para o pessoal que está nos assistindo e eu quero agradecer você pela gentileza de falar desse assunto tão importante. Muito obrigada. Eu que fico lisonjeado de atender o seu público e você, muito simpática, que não foi uma entrevista, foi um bate-papo. Bate-papo. Inclusive, quem pediu para trazer você, não posso esquecer, é o Luciano. Luciano é um amigo que falou assim, você tem que colocar no seu canal o Alexandre Caixeira porque ele fala muito bem. E realmente, o Luciano que está nos assistindo, você tem razão, Luciano. Eu sou suspeito que eu sou amigo do Luciano, daí eu vou estar jogando confete para o Luciano. Mas ele é um, é mais que um amigo, então eu não sou... Não, ele é uma pessoa muito bacana. É muito carismático, muito gentil. E o assunto realmente é um assunto relevante mesmo, importantíssimo para toda a nossa sociedade. Obrigada. E sempre alerta. Sempre alerta. Até a próxima. Obrigada, Alexandre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa som de like e deixe o gostei.